Olá torcedores do Vascão, bem-vindos de volta ao canal Resistência Vascaína. Tenho uma notícia exclusiva para vocês. Mas antes deixe eu pedir o seu like, e sua inscrição no canal, aproveite e comente o que acha sobre essa decisão. Queremos saber a sua opinião. O clube de regatas Vasco da Gama anunciou hoje uma decisão crucial para a próxima temporada. Independente do resultado final na Série A do Campeonato Brasileiro, o técnico Ramon Guiai será mantido no comando da equipe para o ano de 2024. O martelo já foi batido, e isso promete mudanças significativas no elenco. Com a permanência do argentino à frente do time, a tendência é que o atacante Figueiredo seja utilizado como moeda de troca na próxima temporada. Este jovem talento, formado nas categorias de base do Vasco, acumula um total de 97 jogos como profissional no clube, mas perdeu espaço desde a chegada do novo treinador. Figueiredo, que sempre foi considerado uma das principais joias do clube, agora se encontra em uma situação delicada. O Vasco aguarda ansiosamente o desempenho do atleta no sul-americano Sub-23, representando a seleção brasileira. O desejo do clube é negociar o jogador, preferencialmente no mercado europeu. No entanto, não está descartada a possibilidade de empréstimo para que ele adquira mais experiência no campo. O que é certo é que o jogador não continuará no Vasco, apesar de ter contrato válido até 2026. Essa é uma decisão que promete agitar o mercado de transferências e pode moldar o futuro do jovem atacante. Deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe sua opinião nos comentários. Acompanhe o canal Resistência Vascaína para ficar por dentro de todas as novidades do seu time do coração. Estamos juntos nessa.